Olá, meu nome é Eduardo Faust, sou especialista em arquitetura sacra e é exatamente sobre a vítima desse incêndio que falaremos hoje sobre a flecha de Violet-le-Duc é interessante saber que a catedral teve toda essa repercussão do seu incêndio por estar em Paris e ser esse grande monumento tão visitado porque só naquele mesmo ano outras igrejas da França pegaram fogo também e a gente nem ficou sabendo como estas dessa lista aqui e claro que isso aconteceu ao longo da história dela o fato de ela estar em Paris, ela sofreu muito mais demolições e intervenções do que as suas irmãs existia uma flecha antiga veja que lá estava um pináculo que a gente não tem certeza não existe uma riqueza de detalhes para saber como era o desenho desse pináculo ele foi construído em 1220 a 1230 1250 foi quando terminou a igreja total então já foi no final da construção a flecha inteira depois de mais um tempo foi apodrecendo com o tempo e já em 1792 ela foi completamente retirada então 1792 então aí ela permaneceu sem a flecha durante um período um período que marca muito é a época da Revolução Francesa 1789 que passou a todas as igrejas da França passaram a ser propriedade do Estado como usufruto para a igreja e existiu toda uma iconoclastia de tudo que era relacionado ao poder, à realeza então é muito engraçado que quer dizer, engraçado o traje cômico que os reis de Judá que tem na fachada eles foram decapitados achando que eram reis que eram monarcas da França muito tempo depois recuperaram as cabeças dessas obras claro, bem deterioradas e está lá em Paris no Museu de Cluny que dá para visitar mas durante esse período é muito estranho porque em 1793 quatro anos depois da Revolução Francesa ter começado ele se tornou um tal de Templo da Razão que tinha uma deusa da razão e as missas católicas foram proibidas em toda a França nesse período e esse Templo da Razão durou um ano só foi uma coisa muito rápida foi meio que deu para ver não é assim, não se cria um culto e de repente se tem adesão então a falta de adesão disso fez com que virasse um armazém de vinhos em 1794 para frente e assim ficou durante foram dez anos ficou com o Museu de Vinho até que em 1804 foi retomada e é engraçado que é nítido que teve essa retomada só porque o desdobramento da Revolução Francesa levou ao alto coroamento do Napoleão que tem essa pintura famosa e o que a gente tem como retrato disso que é o engraçado porque ela estava destruída a igreja nessa época ela estava assim imagina, chegando a virar um... então ela foi toda decorada para esconder o quão feia ela estava para poder fazer essa coroação então, digamos, a pintura é bem romântica chegou a um nível que já estavam pensando em demolir a igreja mas o que salvou a igreja por incrível que pareça digamos que mudou a opinião pública foi o romance do Vitor Hugo o que hoje se chama Corcunda de Notre Dame que na época era Notre Dame de Paris o nome original do livro que é de 1831 e o livro despertou essa importância da restauração dela e claro que na mesma época existe aí vem um nome de um importante arquiteto goticista e que pesquisou vastamente a arquitetura francesa e é um dos grandes, digamos pioneiros da restauração que é o Violet Leduc Eugène Violet Leduc eu não sei como... claro, eu não sei... não vou me arriscar a fazer a pronúncia francesa para não piorar ainda as coisas então vamos fazer bem a portuguesada e o Violet Leduc ele é de 14, 814 a 1879 ele olhava o estilo por exemplo, o estilo gótico e ele enfatizava o estilo gótico daquela igreja não tanto, às vezes nem tanto ligado a arquivos a arquivos originais digamos, ah, vamos retomar o original por exemplo, a própria portada da igreja de Notre Dame ela era diferente e ele usou como referência a portada da igreja de Amiens e eu acho que teve outro não lembro qual foi e assim usou como... por isso que é tão parecida também porque ele usou como referência aquela agora, se era assim ou não antes não importa importa que aquilo era um padrão gótico de portadas então vamos fazer desse jeito e assim ele fez com muitas das suas restaurações que, digamos, é uma reforma mesmo ele tinha uma liberdade digamos, de trabalhar em cima e não só fazer uma restauração mesmo e aí a gente vem pra essa parte da agulha, flecha, pináculo escolha o melhor termo eu vou ficar transitando entre os três aqui inclusive em francês lá na exposição era fleche escrito fleche claro, pronúncia francesa e não sei qual é e essa flecha é de 1860 talvez uma das coisas mais famosas do Violet Leduc ou melhor, da Catedral Notre Dame que é do Violet Leduc que é as gárbulas as gárbulas com quimeras com monstros apotropaicos lá em cima eles são todos de autoria do Violet Leduc não existia essas gárbulas e hoje em dia talvez seja uma das coisas mais famosas da fala na Catedral de Notre Dame se lembra das quimeras das gárbulas aliás, aproveito pra abrir aqui um parênteses pra quem não sabe gárbula é o elemento arquitetônico que serve para sair água gárbula era um escoamento que vinha por trás das platibandas que é aquele muro que tem no final do telhado e escorria pra poder vazar água daquele lugar e aí aproveitava-se nessas igrejas pra colocar em várias igrejas góticas antiporromânicas também de se colocar monstros aí que são monstros de proteção que é a tal do palavrão apotropaico que é um enrola-língua que se falar três vezes aparece uma quimera na tua casa mas agora em 2019 em 11 de abril se iniciou uma restauração da flecha uma restauração total dela que iria durar três anos e ia custar 60 milhões de euros eis que quatro dias depois começou o fogo ardendo em chamas a flecha acabou né junto com parte da cobertura e a flecha quando caiu ela quebrou a parte do transepto da união entre os dois braços ali da cruz e acabou danificando alguma coisa lá embaixo no presbitério alguns números sobre a igreja pra ter uma noção aí das relações o interior da igreja tem 33 metros de pé direito e a flecha se pegar de baixo até o topo tem 96 o total e aí pra entender a verticalidade da igreja é interessante saber isso como vocês sabem na arquitetura sempre a relação de verticalidade é o tanto que tem de largura pela altura por exemplo, se você olhar pro seu apartamento aí provavelmente você vai ver que sempre o seu quarto é mais largo do que alto porque ele não é muito vertical então ele é mais horizontal se você vai no corredor da sua casa vê que ele é mais vertical porque é fino e mais alto e numa... nessa igreja se você pegar a parte do meio da nave central onde tem os pilares que deixam só a nave central a nave central tem 13 por 60 então quer dizer ela é cinco vezes mais alta do que larga então por isso que a gente tem aquela noção de verticalidade intensa que faz parte do gótico que é uma das maiores características essa flecha ela foi feita de carvalho eu encontrei ali dizendo carvalho champanhe eu imagino que seja porque a região onde tem a catedral de Reims é chamada de região de champanhe é o nome da região e ele é revestido de chumbo tanto que a coisa incrível é que somado tem 500 toneladas esse pináculo tinha foi feito o pináculo e nos quatro cantos dele foram colocados os quatro evangelistas pela forma do tetramorfo Lucas é o touro Marcos é o leão João é a águia e o Mateus é o anjo alinhado com esses quatro evangelistas tem três apóstolos em cada parte três, dois, quatro, doze doze apóstolos o interessante foi que por estar sofrendo uma reforma na época do pináculo já tinham sido retiradas essas esculturas quando ardeu lá quando pegou fogo e caiu o interessante é ter um detalhe que veja só você que arquiteto está vendo isso você sabia que São Tomé é o seu padroeiro o padroeiro dos arquitetos é o São Tomé então o que o Violete Leduc fez? todos os apóstolos estão olhando para frente olhando para a cidade olhando para ou às vezes para baixo e tal e o São Tomé ele olha para trás e olha para o pináculo olha a referência que ele fez para o comentador dos arquitetos ele está olhando para a arquitetura é um detalhe é um detalhe sutil ali que dá para que ele fez alguma fez uma homenagem a ele mesmo digamos e a classe o pináculo ele começa começa com essa imagem dos quatro evangelistas depois os doze apóstolos e ao longo dele ele é formado de arcos e existem botões de rosa existe simbologia para todo lado ali tem no meio dele tem uma uma coroa de espinhos que seria bem essa relação da relíquia que tem na igreja que da coroa de espinhos de Jesus e e no topo vai subindo e no topo tem o galo e nesse galo tinha essas três relíquias da da coroa sagrada da de Saint-Denis e da Santa Genoveva e e depois em 1935 teve uma reforma que foi colocado o duarcebispo de Paris da época do Violet Leduc e até a gravação desse vídeo o governo decidiu reproduzir reconstruir o pináculo de Violet Leduc como o original como foi feito como estava lá isso isso graças aos arquitetos que lançaram suas propostas mesmo sem concurso e ajudaram a decidir que o ideal era reconstruí-lo mesmo e não criar uma intervenção contemporânea no local quando eu falo da catedral obviamente eu foquei no pináculo porque tem teses de doutorado só sobre uma rosácea de uma catedral dessa então assim teria coisas para falar gigantescas desde anedotas igual a porta do diabo que é a porta de Santana que o escultor fez um acordo sabe até simologias múltiplas de cada um dos elementos dela o que eu aconselho para quem quisesse estudar mais sobre não só sobre ela mas sobre arquitetura gótica tem um livro deixa eu pegar aqui tem esse livro aqui catedral gótica esse aqui Otto von Simpson agora se é Simpson Simpson esse livro aqui é genial esse livro aqui é claro ele vai falar muito mais sobre Saint-Denis e Chartres bem eu acho eu espero que eu tenha instigado aí o interesse de vocês sobre aproveitando essa pesquisa rápida que eu fiz sobre o pinacro graças a essa exposição feita no feita no museu lá da arquitetura e do patrimônio cidade da arquitetura e do patrimônio queria passar para vocês e a gente se vê logo em outro vídeo não esquece de fazer essas coisas no youtube de seguir o canal de dar a mãozinha ali e a gente se vê em breve tá bom muito obrigado tchau